Eu acho que ele fala maboy o tempo inteiro. É a catchphrase do Momoa, cara. Ele tá botando isso em todos os filmes dele, cara. Quando ele não fala, você imagina ele falando. Ha ha ha! Landa, 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 merdes! Bem-vindos ao trailer office de Duna, ziz! Saiu mais um trailer de Duna. Esse filme que tá muito tão esperado. O filme que era o filme mais esperado de 2020. Aí 2020... Né? 2020ou. E aí agora finalmente está chegando Duna. Esse filme é muito esperado. Baseado em um dos maiores clássicos da ficção científica de Frank Herbert. Nós trouxemos Carlos Voltor, que é um aficionado por Duna. O cara que me fez ler Duna. Falei assim, você tem que ler este livro. E eu li. E não me arrependo. Que filme que vai vindo aí? A gente vai começar. Olha, Carlos. Olha, Carlos. Cara, a fotografia pra mim já é de Oscar. Tieta do Agreste. Não, 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 não. Já veio noveleiro. Você ficava excitado assim quando assistia Tieta? Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Nessa é a venda da novela. Tium-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. As dunas de Tieta de Paixão. Você viu que eles lançaram um pôster que parece um planeta e na verdade é uma duna? esse pôster é arte é arte, rapaz, eu sei que é marketing e tal, mas isso é arte, rapaz um artista fez isso e achei tão foda, fiquei arrepiado cara, esse filme pra mim ele leva fotografia, leva figurino a parte artística, a parte de design gráfico, toda a parte de visual desse filme tá maravilhoso a Zendaya, a maioria das pessoas conhece ela do Homem-Aranha, né, mas porra, ela é uma atriz fantástica eu assisti a série da HBO com ela euforia, caraca é absurda a série, e ela é maravilhosa na série, ela é tipo, tem um peso dramático absurdo e ela tá nesse filme, eu acho que ela vai ser o peso dramático desse filme conta um pouco da Chani, que é a personagem dela, dona, que no último trailer só aparecia rapidinho, a gente nem mencionou, é só parada maneira. Ela é uma Fremen mais uma vez, os Fremen, eles são humanos, né a gente tá falando de um império galáctico é humano, exatamente, não tem alienígena no universo de Duna, essas coisas, né. Existem criaturas alienígenas os próprios vermes são criaturas, mas não são seres sencientes. Exatamente, e os Fremen são humanos que foram pra Arrakes milhares de anos antes, né. Antes do processo econômico do império chegar, né. Sim. A Chani ela é filha de um personagem que até teve alguma polêmica durante esse filme, que no original era um homem, e aí nessa versão vai ser uma mulher, que é o Liet Kynes. E ela serve a um grupo Fremen do Stilgar, que é um dos personagens fortes desse filme, que vai ser interpretado pelo Javier Bardem. Eu já gostei do filme. Ai, sabia. O filme acabou de ninguém. E ele é um dos personagens mais importantes dos Fremen em filme, que vai trazer e abrir os braços da cultura Fremen, do mundo Fremen pro Paul, que é o Timothee Chalamet. Eu quero se levantar uma questão aqui, que existe um axioma de Hollywood, que é um pouco preocupante. O quê? Quando o filme tem muitos atores bons... Não! Mas aí que tá, não são atores tipo Marte Ataca, que é atores populares. São bons atores. Esse filme não são atores populares. Fora tipo um Jason Momoa, todos os outros são conhecidos, mas eles são conhecidos por filmes, não blockbuster. Tá, faz sentido. Tipo, Timothee Chalamet é conhecido pelo... Me Chame Pelo Seu Nome, né. Que é um filme, não é um blockbuster, né. Ele tem a participação também dele no Adoráveis Mulheres, né, no Little Woman. Tem também o Josh Brolin, que fez aquele filme independente lá, o Vingadores. Vingadores. Mas ó, o Josh Brolin, você tá falando, ele fez Goonies, né. Sim. Sim. Um adolescente de moletom. E faixa na cabeça. É, bandana. Mas depois ele ficou sumido um tempo e voltou fazendo ótimos filmes. Ele fez, inclusive, Onde os Fracos Não Tem Vez. É, muito incrível. É, ele, tanto ele quanto o Javier Bardem. É, Javier Bardem. Exatamente. Mas esse não é o melhor filme do Javier Bardem. O Javier Bardem tem, cara, gente, eu sou um idoso e eu sou repetitivo. And here we go. Mas a parada é, o Javier Bardem, você tem que ver os filmes mesmo de verdade, sabe qual é? Ele manda bem 007, beleza. Mas, cara, você tem que ver Carne Trêmula. Você tem que ver Mar Adentro. Você tem que ver Beautiful. Beautiful, exatamente. Isso é que você fica arrepiado só de lembrar, cara. Esse cara é realmente incrível como ator. Tá bom, terminou pra mim. Pera aí. Olha que bonito. Olha aí, passa. Então, termino a falar da Shani. Ela, né, fora ser uma personagem forte dos Fremen, ela é, o que dá até pra já ver nesse trailer, o interesse romântico do Paul Atreides. Dá pra notar isso. Tá, tá claro, né? Ele tá sonhando com ela ainda no planeta dele. Mas tem uma ligação, tem uma parada dos dois, assim, um negócio metafísico, né? Aí que entra a parada do Paul, né? Será que essa ligação acontece porque ele teve esse sonho, ou ele tá tendo esse sonho porque essa ligação vai acontecer? Com a profecia autorrealizável, né? A gente tem muito na história de Duna a coisa da profecia. Os Fremen tem a profecia deles do Salvador, as Bene Gesserits, que são as bruxas dentro da história, também tem a profecia delas do Salvador. Todo mundo tem uma história ali de que vai existir alguém que vai ser o Salvador, que é a grande questão do Paul. É a grande questão da história inteira. Quem vai ser esse Salvador? Quem vai assumir esse papel, né? Então, mas a gente falou no outro trailer que as Bene Gesserits ficam tentando, através de genética, criar esse Messias, né? Pra ter ele sobre controle. E o Paul foi criado dentro dessa filosofia, dentro desse dogma, fazendo manipulação genética aqui pra tentar achar o nosso Messias. Aí entra a parada, é contado logo no início do livro, e provavelmente vai ser contado no início do filme, que o Paul foi uma atitude de rebeldia da Jéssica, que é a mãe dele, né? A Jéssica, né? Era pra ter gerado uma filha. Mas pelo amor que ela tinha pelo Duque, ela dá um filho pra ele. E aí, elas têm essa capacidade. Elas são Bene Gesserits, elas são bruxas, elas têm percepções, elas conseguem manipular o corpo, certas habilidades que pessoas normais não têm. E o foda é que isso vai ser explorado num aspecto de como alcançar esse tipo de coisa, né? Porque você tem a falta dos computadores, gera a existência dos mentat. É, computadores vivos, né? Computadores vivos. Computadores, exato. Então, por causa de tudo isso, como a especiaria é, né? O insumo de todos esses poderes especiais, toda essa história vai se desenrolar. É aquilo. Quando o Frank Herbert escreveu isso, é um paralelo direto que existe com o petróleo da especiaria. Ela é a parada que move o mundo. Eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro de ficção. Já tenho uma ideia de história. O que é? É num futuro onde blockchain, criptomoedas e NFT destruíram o mundo. Isso não está tão no futuro assim. Não tem mais geladeira, não tem mais carro, não tem mais obras de arte, estão todas queimadas e viraram digital. Todo mundo fica plugado numa bacia de líquido amniótico. Mas autenticado, autenticado numa rede. É por isso que o Frank Herbert é um gênio, maluco. O cara está falando no futuro que a humanidade aboliu os computadores porque viu a merda que deu. Eu sou a favor. Olha, caraca, cara. Que cena. Olha o Villeneuve. Que cena foda. Que cena foda. Olha isso, cara. A cena, a mudança da música. Cara, isso é uma pintura. Isso é uma pintura. É, é foda demais, cara. Isso é uma pintura. Tá muito lindo. Lá vem o poder da indústria, rapaz. É a história da humanidade. É. Ó, 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 ó. Olha esse estilo. Agora é a Nabi Harkonnen, né? Peraí, essa galera de armadura são... É tudo computador. Se fosse o George Miller, era tudo real. Efeito prático. Então, essas armaduras parecem ser dos... Atreides. Dos Atreides, né? Exatamente. Mas são diferentes daqueles que estavam andando na... Aqueles que aparecem ali de capuz e tal são os Fremen. Que estão com as armas e tudo mais. Aí depois, quando tem um ataque... Já é outra parada, é. Já é outra parada. Já não é naquele mesmo lugar. Olha o Batista. David Bautista, ele é a representação da raiva dos Harkonnen. Como eles são assassinos. Eu quero ver um nível de crueldade, de parada muito sinistra nesse filme. Pra representar bem o que os Harkonnen são. Que eu acho que não teve tanto isso no filme do David Lynch. Ele raspa ali pela superfície da parada. E na série não podia ter. Não, eles são sanguinários, maluco. O personagem do Batista é chamado de The Beast. É. Ele é o cara que controlava o planeta Duna antes, né? Ele era o que tava lá pra fazer com que os Fremen trabalhassem. Os Fremen eram escravos dos Harkonnen trabalhando pra coletar especiaria. Naves saindo de Caladã. Olha aí, olha eles sonhando com ela. Tá parada. É tudo ali. Não, não, não. Peraí. Não, não, não. Será que eles substituíram a cena? Porque não é possível. No outro trailer, ele aparece em outro lugar, sem capacete, falando... E aí agora ele tá de novo falando... Eu acho que ele fala Mabói o tempo inteiro. É a catchphrase do Momoa, cara. Ele tá botando isso em todos os filmes dele, cara. Quando ele não fala, você imagina ele falando. Exatamente. Seria um spoiler agora, mas eu queria ver ele falando... Mabói, em algum momento ficou bom, mas... É, é. Talvez no final do filme, quando ele vire um líder de verdade, aí ele vai falar... O nome do pessoal de Jason Momoa é Duncan Idaho. E eu sempre tive um problemão em levar a sério esse nome, porque eu sempre lembro da música do B-52, que é Private Idaho, mas eu sempre penso assim... Cara, eu não consigo levar a sério o Duncan Idaho por causa dessa... Sempre a música começa a tocar... Caraca, eu gostei dessa frase. É uma boa história, mas tudo que é importante acontece quando você tá acordado. Tipo, é legal você sonhar, beleza, mas ó, acorda... Olha essa nave, cara. Achei ela muito foda. Olha o tamanho da nave. É, é uma cidade ali do lado. Olha as pessoas no chão. É uma Apple, é uma Apple Spaceship. Cara, ela me lembra sabe o quê? Ela me lembra a nave do... Nossa, total! Do chileiro das galáxias. É verdade, lembra muito. Pra mim ela vai ser a nave principal da Space Guild, né? Da mudança. Isso que a gente tá vendo... É em Caladã. Que é o planeta dos Atreides. Isso. Então essa nave tá levando a galera pra Duna. Eles ali tão recepcionando, provavelmente, a galera da Guilda do Comércio, que vão levar eles nessa nave. São as duas organizações mais importantes no universo de Duna, né? Que é a Guilda do Comércio, que controla todo o comércio que acontece entre todos os planetas, e a Space Guild, que é quem tem os navegadores que permitem que exista a viagem entre esses planetas. Então, tipo, eles são tipo o centrão. Eles apoiam quem tá se dando bem. E eles são perenes, né? Tipo, né? Eles tão sempre lá. Eles são quem controla a porra toda. Aí, ó, o treinamento, a vaca... Eu não tenho certeza se essa é a galera da Guilda de Comércio, porque eu acho que vai ser a galera da Guilda de Comércio que tá levando eles, ou se é o emissário do Imperador, porque eles falam ali, ah, o Imperador veio aqui pra levar a gente, pra dar a Duna pra gente. Eles podem estar inserindo essa cena no filme, que não tem diretamente nos livros, né? Facilitar um pouco mais... A compreensão das pessoas antes do que que tá acontecendo. Smile, Gernie. I am smiling. Ah, olha aí! Esse é o tipo de personagem que a Zaga gosta. Eu estou sorrindo, é maravilhoso. E eu acho maneiro que isso traduz o sentimento de tensão e de desconfiança, né? Porque essa história toda começa com os Atreides sendo elegidos pelo Imperador pra substituir os Harkonnen no controle de Duna. Então eles sabem que eles estão indo para um barril de pólvora, filha da puta, que a vida deles vai se tornar um inferno. Então ele tá sorrindo aí. Olha a nave, maluco. Olha a nave sinistra. Parece um... não sei. Parece um... É um tubo, é um tubo, né? É um tubo. Você falou, né, as paradas têm que ser muito alienígenas. Não pode ser aquele formato de nave que a gente tá acostumado. É aquela nave que tem aquela aerodinâmica de avião, ou essas coisas que são mais compridas. Uma coisa completamente que você não imaginaria ser feita. Muito foda, muito foda. O Emperor nos pediu a trazer paz para o Aracid. A House Atreides, acerta! Nossa! Eu sei o que você está. Aí, você viu ela? Tem algo que se levantar na minha mente. Nossa, massa! Olha a Jéssica. A parada a gente explicou dos olhos azuis, né? Por causa da especiaria. O consumo da especiaria deixa os olhos azulados. O azul que a gente vai entender como o realmente azul é quando você consome diretamente a especiaria. Todas as pessoas que vivem em Duna há muito tempo vão ter o olho azul pela exposição à especiaria que tem no ar. Você não precisa nem comer. Toma tá ótima, né, Duna, né? Porque você tem contato com a parada e fica só de olho azul. Não tem um câncer. É! Ah, eu não sei, exatamente. Mas existe a forma concentrada da especiaria que é o que dá meio que uma habilidade especial pré-cientes aos navegadores, né? As Bene Gesserits também utilizam isso pra ter as habilidades dela. Só que existem formas mais concentradas disso que podem te levar à morte, se você consumir. Em Duna, né, os Fremen chamam de a água da vida. Os Sardaukar. Os Sardaukar são, tipo, a tropa de elite do Imperador. Tipo, os pretorianos romanos, né? Caras que são levados pra um planeta inóspito de ambiente hostil pra serem treinados pra se tornarem os soldados de elite do Imperador. E a parada é mega dogmática, né? Eles são ultra-leais, né? Obedecem cegamente ao Imperador e são ultra-mortais. Exato. Eles são, tipo, a arma mais poderosa que existe nesse universo. Eles são exatamente o oposto do que são os Stormtroopers. Imagina os Stormtroopers, só que... Motherfucker mesmo! Só que realmente ganhassem as batalhas. Exatamente. Realmente sabem atirar. É tipo, os Stormtroopers teriam matado o Luke. E o... Exatamente. Se fossem sal da cara. Exatamente. Caraca, e o que é isso aqui, cara? Isso é treinamento só da car? De cara de cabeça para baixo aqui? É, eles ali, tipo... Vocês vão ficar aí enquanto aguentarem. Aqueles que sobreviverem viram sal da cara. Ou pode ser também tortura dos Charconen. É verdade. Parece aquela prisão do Rick, né? O Rick foi preso. Olha o Barão. Ele descreve que o Barão era super gordo. Era enorme. Enorme. Cheio de pústulas. Exato. Tipo, deformidade. Ele utilizava cintos antigravidade para poder se locomover. Porque ele não consegue andar. Olha aí, ó. Jabba the Hutt. É um negócio meio... Só que o Jabba the Hutt não tinha aparada antigravitacional, entendeu? Tinha. Ele ficava em cima de uma plataforma flutuante. Isso é verdade. Mas eu acho maneiro que... Puta, ele levantando assim e ficando esse tecido. Então, meio que forma uma... Como se fosse... Como se ele estivesse em perto. Como se fosse um gigante. Exatamente, né? Uma parada bem... Sinistra, né, cara? O Barão Harkonnen é sinistra demais. Aquele que tá ali na frente dele deve ser o David Dasmachillian que vai ser o Peter DeVries que é o mentate do Barão, né? Que é o conselheiro dele e que normalmente ele dá as ideias e o Barão diz não, vou fazer pior. Isso é o iTunes. Muita eles todos. Deus no céu. Olha aí. Explosão. Tudo com as armas na terra. Vai! O que é isso? Isso é uma exterminação. A gente termina, olha lá. É a armadilha, pô! Tu viu que é maneiro? Pra ele criar esse universo de luta de faca e tal ele inventou que as pessoas todas têm escudos pessoais e não adianta dar tiro que todo mundo tem escudo. Aí ele joga a faca e você vê, ó, bate no escudo do cara. Todos os combates são close combat. E a parada é não adianta você bater com força. A faca só vai pra atravessar o escudo devagarinho. Tem que ir no... É, tem que ir devagarinho. Mas é maneiro que parece que ele tá com um cinto antigravitacional aí, ó. Porque ele dá um pulo meio... E o cinto tava desligado quando ele joga, ó. Ó, o cinto tá desligado, tá vendo? Não tem luz nenhuma atrás. E aí quando ele pula... E aí quando ele pula a luz liga, ó. Maneiro. Isso faz a relação que a gente teve no outro trailer quando eles caem da nave e vão parando no chão. Vão caindo assim devagarzinho, isso aí. esses cintos antigravitacionais. Caraca. Olha aí, se eu não for o futuro. Ó, me adoro essa Oscar. Essas naves são fodas. Ih, caraca. O que foi aquilo ali? Ele foi preso aí no escudo, maluco. Mas tá com sangue no ombro, tá vendo? Alguém tocou com a mão. É. Saruman. Alguém acabou de morrer. Ele falou... Eu estou morrendo. E botou a mão sanguentada na blusa dele. Parece que ele tomou uma facada nas costas. Ah. Parece que entra uma faca pelas costas dele. Facada nas costas. Futs, Grêla. Pera aí. Até tu. Olha, olha, olha. Olha. Ó, essa é a única cena eu acho que desse trailer ela parece com o Javier Bardem. Olha o Javier ali atrás. Um still girl. Olha os framings saindo da areia, mano. Caraca, é maneiro. Que foda. Muito foda isso. Muito maneiro. É, então. Aí são os framings lutando contra os Atreides. É isso? Ou contra o Saldakar? A gente não sabe. Pela roupa parecem ser aquela roupa que os Atreides estavam usando que a gente acha que era dos Atreides. Ou podem ser também uniformes dos Harkonnen porque a gente não viu direito os uniformes dos Harkonnen. Eu gostei desse trailer porque ele mostra bastante coisa mas ele não te mostra muita coisa. Se você não conhece você não leu ou você já não sabe o que vai acontecer em Duna esse trailer não te entregou nada. Não, ele entregou que você sabe que eles vão cair numa armadilha em Duna, né? Que vai ter um conflito. É, se você for pensar que isso aí é, sei lá as primeiras 50 páginas do livro e o livro tem 600 então tipo... É, exatamente. Tá vendo essa armadura com esses três riscos aí? Isso tem cara de ser Saldakar, cara. É, verdade. Que a gente já viu lá atrás. Então eles estão atacando e o Saldakar aí. Mas aí eu acho que isso aí provavelmente é um sonho do Paul que a gente vai ver nesse filme. Aí já entra nesse teorismo. Porque o filme não vai ser a história inteira. O filme vai mais ou menos ali talvez chegar na metade do primeiro livro. Então eu acho que isso aí vai ser um sonho do Paul. É, mas o sonho dele tudo vira realidade então é isso aí mesmo. É o treino do segundo filme então. Olha aí, bacana! Olha o Paul. Já com o olho azul, olha aí. Já tá no esquema da especiaria, meu amigo. Tá no ambiente de música. Ambiente de música é ambiente de droga. Você já vê pelo olhinho. It's time. Chegou! Chegou, Carlos! Tanto espera, meu Deus do céu! Segura essa expectativa, gente. It's too late for me, sonho. Perguntinha das semanas aqui. Eu quero saber qual seria o nome da Casa Real Jovem Nerd no mundo de Duna. A minha expectativa, ela existe desde 2017, quando venderam os direitos pra Legendary. Naquele dia eu falei, caralho, f*** eu, vão fazer filmes de Duna. Não tinha ator, não tinha nada. Eu já sabia que eu ia ficar louco com esse filme. Tchau, tchau! Obrigado.